Amigos selequianos, mais uma vez estamos nos dirigindo a vocês para no dia 8 de novembro participarem de uma feijoada dançante com a finalidade maior de arrecadarmos fundos para o projeto Selec mais 90. O projeto Selec mais 90, ele tem a finalidade da construção de um primeiro andar da nossa sede. Nós temos um trabalho social voltado para as comunidades da base, nós temos trabalhos também com moradores de ruas da cidade do Recife, nós temos trabalhos dos presídios, nós temos trabalhos com gestantes, nós fazemos além da divulgação do evangelho, evangelização dessas pessoas, nós trabalhamos também com a assistência social a esses mais necessitados. E a ideia nossa é que a gente construa aqui, no primeiro andar, com o objetivo de atender, cobrir todas essas necessidades, tudo aqui centralizado. Que cada pessoa possa participar, ser um colaborador, para que amanhã, quando tudo estiver pronto, quando a gente for inaugurar e a gente ver realmente o primeiro andar do Selec funcionando, nós possamos ter a consciência, nós fizemos parte disso. Por mais 90 anos, mais 90, mais 90 e tantos 90 se façam necessários. Música Música Legenda Adriana Zanotto